O eterno dilema, vender pelo telefone ou vender pelo WhatsApp. Nesse vídeo, vamos esclarecer quando que dá pra vender por um, quando que dá pra vender por outro e quando não misturar. Porque dá pra vender pelo WhatsApp, mas depende do cliente, depende do produto, do ticket médio, etc. Então vamos lá. Primeira coisa, o WhatsApp tem uma venda que é mais fria, porque o timing da venda fica por conta do comprador, não do vendedor. O vendedor não consegue fazer pressão no WhatsApp, porque o comprador simplesmente dá perdido, o que a gente fala, né? Ele lê, tá lá os dois tracinhos azuis, mas ele simplesmente não responde. Não dá pra fazer nada com relação a isso. Então, o WhatsApp tem um timing de vendas diferente. Agora, quando que você consegue vender pelo WhatsApp, então? Quando você tem uma temperatura do teu quase cliente muito alta. Como assim temperatura do quase cliente, Conrado? Pensa o seguinte, quando você vai fazer uma venda, você tem que ter o teu sistema de vendas. Você como dono de negócio, como dona de negócio, como empresário, como empresário, empreendedor, empreendedor, seja lá como você se defina, você tem que criar um sistema de vendas. Não é a venda, é o sistema de vendas. Pensa sempre nisso. Não é a venda, é o sistema de vendas. O teu sistema de vendas tem que contemplar por qual mídia que você vai vender. Pode ser visita um a um, pode ser no balcão da loja, pode ser pro WhatsApp, pode ser no telefone. Agora, dependendo do tipo de cliente, do tipo de produto que você tenha e da temperatura do teu quase cliente, da pessoa que está ali querendo comprar de você, você tem que escolher um ou outro. Como o WhatsApp, ele é uma venda mais fria, ele não esquenta tanto esse quase cliente, mas o que significa esquentar o quase cliente? Primeiro, o quase cliente é aquela pessoa que está ali quase comprando de você. Esquentar o quase cliente é você aumentar o nível de interesse dele. Quanto mais interessado o quase cliente for no seu produto, mais rapidamente, mais facilmente, ele vai se tornar um cliente, um cliente de primeira compra. Então, se eu tenho um curso de inglês, por exemplo, se vem alguém falar comigo, cara, me dá o link que eu quero comprar esse curso, eu preciso, eu estou com uma promoção amanhã para ganhar, eu preciso começar o curso, eu tenho que provar que eu comecei a fazer um curso, eu tenho 10 amigos meus que já indicaram você, e eu não pesquisei mais ninguém, eu já sei quanto que é o preço, eu já tenho o cartão na minha mão, me dá o link. Você não precisa chegar para esse cara e falar o seguinte, cara, peraí que eu vou te ligar, por quê? Porque o processo de vendas é assim, eu tenho que te ligar. Não precisa, você vai perder essa venda, esse cara não quer que você liga, ele quer que você mande o link para ele. Agora, tem gente que fala o seguinte, quanto que é? Mas esse negócio funciona mesmo? Não adianta você tentar vender para esse cara para o WhatsApp, o nível de interesse dele, a temperatura dele está muito baixa, tem que ser telefônico, porque ali você vai matar as objeções, você vai responder as perguntas na hora, você vai colocar uma escassez, você vai colocar uma garantia, e isso vai fazer com que ele seja aquecido mais rapidamente. Então, você já aprendeu que no WhatsApp, como é uma mídia mais fria, geralmente, você vende para quase clientes que estão mais aquecidos. Então, quer ver um exemplo? De início de abril até final de maio, mais ou menos uns dois meses, eu fiz muitas lives no Instagram para vender o meu treinamento, que é o meu treinamento intensivo de marketing e vendas. E, então, eu fazia live todo dia de manhã, às 8h e 8h, demorava uma hora, uma hora e meia, às vezes chegava duas horas de live, o Instagram já tinha liberado para mim, naquela época, às três horas de live, e eu, no final e no meio também, eu fazia o pitch. O que é o pitch? É falar o seguinte, olha, eu tenho um treinamento, se você quiser, vai no link da bio, clica no link da bio, preenche o formulário e a minha equipe entrará em contato com você para explicar o que é a imersão 8px e como é que ela funciona, se ela funciona para você ou não, etc. Só que aquelas lives aqueciam muito o público, aqueciam demais, a temperatura do lead que chegava na minha equipe de vendas era altíssima. Basicamente, o meu vendedor, ele tinha que quebrar algumas objeções e eu tenho 20, naquela época eu tinha o quê? Tinha 14, eu acho, na época, não lembro, ou 11, mais ou menos, e ele tinha que quebrar a objeção e tinha que fazer o fechamento da venda. E era só o WhatsApp, não tinha telefone. A taxa de conversão chegou, eu acho que a 14%, foi 10 ou 14 nesse range, e a gente fez, em 60 dias, 1.026 vendas a um ticket médio de 1.091 reais. Isso dá 1.300.000, mais ou menos, pelo WhatsApp e live no Instagram, sem gastar um único tostão em anúncio. Mas as lives aqueciam muito o lead. Ele chegava lá muito quente, muito interessado, e por isso que a venda por WhatsApp dava super certo. Porém, a gente começou, depois disso, eu parei de fazer as lives, eu comecei a não ter tempo mais para fazer as lives, e a gente começou a fazer anúncio. E tentando vender pelo WhatsApp de novo, e a taxa de conversão despencou para 3, 4, talvez 5% ali nos vendedores melhores. Por quê? Porque o anúncio no Instagram, ele acabava pegando um público mais frio, e quando esse público ia para o WhatsApp, a venda não acontecia. Por quê? Porque o WhatsApp é uma mídia fria. E depois disso, a gente começou a colocar telefone, e aí telefone começou a aumentar muito a taxa de conversão. Telefone serve quando você tem um público um pouquinho mais frio, não dá para vender pelo WhatsApp. Você tem que puxar esse cara para o número, ligar para ele e fazer uma ligação telefônica. As equipes de vendas adoram vender pelo WhatsApp. E muitos vendedores, muitos, eu não estou falando os melhores, não. Muita gente que fala que é vendedor, mas na verdade está como vendedor, mas não tem aquilo no sangue, não tem aquilo na veia, e essa equipe de vendas que não é o vendedor raiz, adora o WhatsApp, adora, ama o WhatsApp. E talvez você, empresário ou empresária, esteja tendo problemas em falar para os seus vendedores, para a sua equipe de vendas vender pelo telefone, e eles estão vendendo pelo WhatsApp. Eles insistem, insistem em vender pelo WhatsApp. Por quê? Porque o vendedor que não é vendedor raiz, ele tem uma ilusão. A ilusão de que, se ele falar com muita gente, ele vai fazer mais vendas. A ilusão dos grandes números. Bom, pelo WhatsApp eu consigo falar com 80 pessoas por dia. Então, se eu fizer 5%, eu faço 4 vendas? Por telefone eu consigo falar com 10 pessoas? Eu tenho que fazer 40% de conversão para conseguir fazer as mesmas 4 vendas? Então, se eu fizer 10%, eu faço 1 venda? Então, eu vou falar pelo WhatsApp. O problema é que a venda, ela não acontece desse jeito. Não é essa a lógica da venda. porque na venda, você tem uma coisa chamada quebra de objeções e você tem uma coisa chamada follow-up. A venda não acontece no D0. A pessoa liga ou a pessoa manda o contato, dependendo do ticket médio. Ticket médio baixo, dá para você vender pelo WhatsApp. Roupa, por exemplo, você não precisa puxar a pessoa no telefone para vender, mesmo que a pessoa seja uma desconhecida, porque ela gostou da roupa, ela já tem um mínimo grau de aquecimento. E a roupa custa, sei lá, 50 reais, 100 reais, 200 reais. Dá para vender pelo WhatsApp porque o valor que você tem que construir, a temperatura que você tem que aquecer aquele lead para ele comprar aquela roupa de 50 reais, é muito baixa, porque o preço é pequeno, o preço é baixo. Agora, quando o preço é 2 mil reais, por exemplo, mil reais, 10 mil reais, não dá para vender pelo WhatsApp porque você não consegue esquentar no WhatsApp. Você pode ter esquentado antes, aí o WhatsApp vai ser só o fechamento. Você não consegue esquentar esse lead tanto a ponto de no WhatsApp ele ser esquentado a ponto de comprar um produto de 5 mil reais ou um serviço. Não tem como. Tem que ser telefone, tem que ser duas, três ligações. Então, a primeira questão é essa. O WhatsApp acaba não esquentando. E aí o que acontece é que o teu vendedor ele acaba ficando com um exército de sardinhas ao invés de ficar com um tubarão. Como assim é exército de sardinhas? Falar com muita gente, só que só um pouquinho. Ou seja, ele não aquece o suficiente nenhum dos compradores. E eles acabam não comprando. Quando você pega o telefone, você aquece. Você vai lá e mata a objeção. Você coloca benefício. Você faz perguntas. Usa Spin Selling. Lembra disso? Eu sempre falo desse livro que está aqui que eu não estou achando. Está em algum lugar por aqui. Spin Selling. Caramba, o livro me venceu agora. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho de novo. Espera aí. Não, achei. Ok. Esquece Spin Selling. Está por aqui? Achei. Achei. Está aqui. Esse livro aqui. Spin Selling. Ok? Spin Selling. Caramba, ainda demorou para eu achar. O livro quase venceu. Então você faz perguntas na venda e é isso que faz com que você de fato faça a venda. Então o vendedor, ele tem a ilusão da lei dos grandes números. Se eu falar com 80 pessoas, se eu vender para 5% eu faço 4 vendas, não funciona. Porque ele não consegue aquecer nenhum desses compradores para de fato fazer uma venda acontecer. Então ele acaba falando com um monte de gente, mas nenhuma delas de fato ele aquece. E a outra coisa é o follow-up. É muito difícil fazer follow-up pelo WhatsApp, porque você não cria um laço tão grande assim. Follow-up significa você ligar daqui a 3 dias, no dia seguinte, a combinar de ligar daqui a uma semana, aí você liga no meio, só perguntar como é que a pessoa está, liga de novo daqui a uma semana. Então o follow-up no WhatsApp ele é muito frágil. Por quê? Porque o laço emocional ele não foi muito bem construído na primeira ligação. A pessoa esquece de você e quando você entra em contato com ela de novo, depois de 7 dias, depois de 4 dias, ela nem lembra de você e ela te dá perdido. Ela já não tem mais aquele laço, ela não tem aquele compromisso de falar com você que você consegue tirar o compromisso dela do telefone. Mas se você vender um produto baratinho de R$30, de R$50, de R$100, até de R$200, de R$300, funciona. Mesmo que o laço seja muito frágil. Por quê? Porque o produto também é barato. Agora, produto é mais caro, tem um ticket médio maior, não adianta, você tem que pegar o telefone. Então, a tua equipe de vendas, ela tem que ter o seguinte discernimento, esse lead está quente, muito quente, o produto tem um preço baixo, é um público que já conhece a gente, dá para fazer o WhatsApp e você vai conseguir 10, 15, 20% de conversão lá. Agora, esse público aqui é um público mais frio, não conhece direito a gente, o ticket médio é meio alto para esse público, então não dá, tem que pegar o telefone e tem que fazer a venda. E a gente já fez esse experimento de pegar algumas pessoas, alguns vendedores da nossa equipe e colocar só para atender pelo WhatsApp e pegar uma outra equipe e atender só pelo telefone. Adivinha qual foi o resultado? Meu ticket médio é de 2 mil reais no produto de entrada e além disso, a gente estava vendendo para pessoas que não me conheciam tão bem assim, não tinham vindo da live. É lógico que o WhatsApp perdeu de lavada, perdeu feio. Os vendedores que fizeram o WhatsApp, eles falaram 400 pessoas vendendo para duas. os vendedores que falaram no telefone falaram com 50, 60 pessoas venderam para 5, 4, 6, por aí. Falaram com menos gente mas com mais qualidade e o follow up no telefone também ele é bem importante. Agora, uma outra coisa, quando você está vendendo pelo WhatsApp é interessante que você fique enviando algumas mensagens, não mensagens de vendas só, mas uma mensagem de olha, sabe aquilo que eu falei para você na última conversa aqui no WhatsApp, eu achei porque você já vai deixar uns ganchos para mandar outras coisas. Ah, deixa eu ver se eu acho tal coisa. Olha, não achei, mas assim que eu achar eu te mando a foto. No dia seguinte você manda a foto. Olha, inclusive eu estou para conseguir um artigo que eu vou te mandar o link, mas assim que estão para me mandar, assim que eu conseguir eu te mando porque esse artigo vai ser muito bom para você que já vai resolver um problema que você já tem aí. E aí você manda o link no outro dia. Então você vai criando um relacionamento até você ter de fato o contato de follow-up. Então você criou o relacionamento aqui no meio. Uma outra coisa importante é quando você tem um contato pelo WhatsApp, você pode enviar áudio, você pode enviar imagem, você pode enviar vídeo, você pode enviar texto, você pode ver um monte de coisa, pode ligar ainda. Aproveite das várias mídias. E uma outra coisa importante é o teu vendedor tem que ter esse discernimento. Se a pessoa gosta de mandar áudio, então manda áudio também. Se a pessoa manda vários textos curtos, manda texto curto. Tem muita gente que no WhatsApp não gosta de escrever. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela não escreve bem, então ela prefere mandar um áudio. Então também mande um áudio. Às vezes a pessoa fala no WhatsApp quando ela está dirigindo, então não adianta mandar texto para ela. Se ela está mandando áudio, manda áudio de volta porque aquele é o canal de comunicação dela. É isso que vai fazendo com que o WhatsApp seja uma mídia melhor trabalhada. Agora uma outra coisa é, Conrado, ligo direto ou manda uma mensagem primeiro no WhatsApp. Liga direto. Se a pessoa não atender, manda mensagem no WhatsApp falando que ligou e que vai ligar de novo daqui a 10 minutos. E daí você liga de novo. E outra coisa, oito contatos para conseguir falar com o teu lead, com o teu quase cliente. Oito contatos. Não é quase cliente ainda porque o vendedor não conseguiu falar ainda. Mas quando ele vira levantado de mão, levantado de mão significa vendedor, ligue para mim. Esse é o sistema de vendas do MCC que eu ensino. Marketing comercial 1, comercial 2. que é o sistema de vendas. Você não precisa de um bom vendedor. Você precisa de um bom sistema de vendas. Então, você vai entrar em contato pelo WhatsApp falando que vai ligar, que já ligou e que vai ligar de novo. E aí você liga. E para você falar pela primeira vez com um lead, uma levantada de mão, uma pessoa que falou vendedor, ligue para mim, é importante que você tente várias vezes. Até porque se você tem uma venda B2C, Business to Consumer, quer dizer, vendendo para consumidor final, consumidores, pessoa física, está cada vez mais difícil de atender o telefone. Então, é importante que você, na mensagem, você fale, acabei de te ligar, o meu número é esse, vou te ligar de novo daqui a 10 minutos. E aí você liga de novo, a pessoa vai identificar o teu número e vai atender. Mas na primeira vez, talvez você não consiga porque ela olha e fala, não conheço esse número, mesmo que ela tenha se cadastrado para receber uma ligação, você não consegue falar com todo mundo, tá? A nossa taxa de atendimento, ela já chegou a 30%. Quer dizer, o que significa isso? Que a gente, de cada 100 leads, a gente só conseguiu falar com 30%. Obviamente que a gente começou a fazer várias coisas para aumentar, essa taxa hoje ela está bem maior, lógico, mas a gente chegou a 30% de taxa de atendimento. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não atendem o telefone. Então, você tem que criar um processo para que ela atenda o telefone, mandando mensagem do WhatsApp, mandando e-mail, mandando áudio, ligando oito vezes, para daí sim, colocando, depois que ela vira lead, depois que ela se cadastra para virar lead, você joga ela numa página de um vídeo que fala para ela como que vai ser o processo, quem vai ligar, automaticamente você pode contratar uma ferramenta de mensagem do WhatsApp que envia uma mensagem automática falando, recebemos o seu contato, um dos nossos vendedores entrar em contato com você, o nosso telefone tem DDD19 e por aí vai. E com isso daí, você consegue fazer com que ele lembre que você vai ligar e você liga, você não atender, você manda mensagem falando que ligou, o número tal, liga depois de dez minutos e assim vai nos oito contatos. Isso para telefone mais o WhatsApp, mas toma muito cuidado para a tua equipe de vendas não descambar para o WhatsApp, faça cliente oculto, isso é fundamental, você fazer cliente oculto, o que significa, Conrado? Fazer cliente oculto, cliente oculto é quando você contrata algumas pessoas para comprarem da sua empresa ou para tentarem comprar da sua empresa para se cadastrarem, aí vira lead e daí vê se o vendedor liga ou manda mensagem, vê como que é a abordagem, então tudo isso é cliente oculto, é você testar a venda da sua equipe de vendas para saber se ela está fazendo aquilo que você falou para ela fazer, isso é fundamental, isso é criar um sistema de vendas, não é depender de um vendedor bom, vendedores bons são caros e raros e se ele for embora, muitas vezes a clientela que ele trouxe ele leva embora junto com ele e daí você pode quebrar porque um vendedor bom aumentou as suas vendas, com isso você aumentou o teu custo, ele vai embora, leva as vendas e o teu custo fica e com isso muita empresa quebra por causa disso, você não precisa de um vendedor bom, você precisa de um sistema bom de vendas que transforme qualquer vendedor mediano em um vendedor extraordinário, é isso que eu ensino, criar o sistema de vendas, o MCC, Marketing Comercial 1, Comercial 2, o sistema de vendas que tem que ser bom, o teu vendedor pode ser mediano, que o sistema de vendas vai fazer com que pessoas medianas façam vendas extraordinárias. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa, se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp, Produtos e Serviços e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp? Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender Pelo WhatsApp, transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clicala! Amém.